Atenção pessoal, esse homem aí é o Ivo, ele é um ex-jogador de basquete, ele é casado com a irmã da Vidente Visca. Ele teve uma das pernas amputadas por causa de um câncer. E presta atenção no que eu vou dizer agora. Nossa Senhora prometeu a ele através da Vidente Visca, que no dia do grande sinal, que é o terceiro segredo de Medjugorje, que ela devolveria para ele a perna dele como era. Impressionante. E eu vou contar para vocês aqui o testemunho dele, prestem atenção e compartilhem esse vídeo. Porque tem muitas pessoas que estão enfermas, que estão doentes, que a família não sabe mais o que fazer. E são pessoas que não têm mais esperança. Mas Nossa Senhora prometeu que no dia do terceiro segredo, que é o grande sinal de Medjugorje, muitas pessoas teriam curas físicas e principalmente curas espirituais, que é a cura do coração, que é a conversão. Então presta atenção e compartilhe. É um testemunho maravilhoso. O Ivo, gente, ele tem uma loja em Medjugorje de artigos religiosos, onde ele fabrica textos, ele mesmo faz os textos. E ele dá o testemunho dele a vários peregrinos que o conhecem, que o procuram quando vai lá em Medjugorje. É uma pessoa muito amável, muito querida. Nossa Senhora disse que o ama muito, como ama cada um de nós. Se inscreva aqui no canal do YouTube, Lina Luz Oficial. Esse canal é uma bênção. Eu quero sempre trazer aqui as mensagens do céu e mensagem de esperança para todos. E conto com a ajuda de cada um de vocês. Espalhem essas mensagens. Espalhem esses vídeos. Eis aqui o testemunho do Ivo. Estou aqui para contar-lhes a minha história. As coisas que aconteceram em minha vida. Aconteceram tantas coisas comigo. Creio que para cada um de vocês aconteceram tantas coisas. Mas quando Deus está perto de nós, é mais fácil andar avante e levar tudo isso. Até os 19 anos, eu vivi uma vida normal, como todos os outros jovens. Ia à escola, jogava basquete. O basquete era o meu grande sonho. Um dia, senti dor em meu joelho. Então, fui visitar um médico. E o médico me pediu para ir imediatamente até a Croácia, num hospital em Zagreb. Quando cheguei em Zagreb, os médicos me viram e disseram que tinha que ir logo para a mesa de operação, onde eles tiraram um pedaço do osso do meu joelho, o enviaram para a biópsia e detectaram um câncer ósseo. E realizaram a amputação imediata da minha perna. Senão, eu poderia perder tudo. Depois de quatro horas e meia de intervenção, quando acordei, fui procurar a minha perna e não a encontrei mais. Naquele momento, meu mundo ruiu. Não tinha mais condições de jogar basquete. Depois de seis meses de tratamento, recebi então a minha prótese. E voltei para casa. Voltando para casa, eu tentava ter uma vida normal como antes. Mas tinha uma grande dificuldade. Todos os meus amigos do basquete seguiram o seu caminho e eu fiquei sozinha. Naquele período, conheci um grupo de rapazes que iam todos os dias ao bar e nos encontrávamos para beber. Minha vida piorava cada dia a mais. Aquele período era muito difícil para os meus pais, especialmente para minha mãe. Mas agradeço a Deus que este período tenha durado apenas quatro ou cinco meses. Minha mãe chorava e rezava por mim. Então, começaram as aparições de Nossa Senhora e Medjugorje. Minha mãe pediu que eu fosse a Medjugorje para que eu pudesse encontrar com a vidente Visca e procurasse falar com ela. Não podia mais ver o sofrimento de minha mãe e prometi a ela que no dia seguinte eu iria. Então, me encontrei com a vidente Visca. Falei com ela e ela me disse Olhe, Ivo, se você quiser ficar para a aparição hoje à noite, pode ficar. Eu aceitei em respeito à vidente. Durante a aparição não vi nada, não ouvi nada. Naquela noite, depois da aparição, os videntes foram para a missa e depois voltaram para casa. Já tinha passado um ano e meio da minha operação e deveria voltar para o hospital para fazer novos exames para saber como estava a minha saúde. Me pediram então para ficar cinco dias para que eu pudesse receber os resultados. Uma enfermeira então me procurou e disse Você deve voltar para o hospital, pois algo não anda bem. A metástase começou em todo o meu corpo. O médico me disse claramente Começou a metástase e devo dizer que não posso ajudá-lo e mesmo com a quimioterapia, parece que não vai ter jeito. Pelo meu diagnóstico, você tem no máximo um ano de vida. Minha última esperança era pedir ajuda para Nossa Senhora. Voltei então para Medigora e falei com Visca sobre tudo o que estava acontecendo e pedi permissão que ela falasse à Nossa Senhora. Pedi uma última ajuda à Nossa Senhora para que me dissesse claramente o que deveria fazer com a minha vida. Esperava uma resposta concreta de Nossa Senhora. Após a aparição, Visca me disse Ivo, Nossa Senhora disse Ivo, você é livre. Você deve decidir sozinho se deves ir para a quimioterapia ou se não deves ir. Eu tinha apenas 19 anos e estava prestes a morrer. Compreendi que nem a quimioterapia poderia me ajudar. Minha última esperança era Nossa Senhora. Eu esperava uma resposta concreta da parte de Nossa Senhora e ela me disse que eu era livre. Voltei então para casa e estava muito triste. A pouca fé que eu tinha antes disso desapareceu. Naquela noite não consegui dormir. Meus pais estavam prontos para irem comigo para a quimioterapia. Pensei e decidi não ir para nenhuma parte. Não queria fazer a quimioterapia. Era uma grande luta para minha família, pois não sabia o que fazer. Minha mãe me disse de voltar para Medigore e para a Vidente Visca. Disse para minha mãe Mamãe, por que retornar a falar com ela? Não se lembra que Nossa Senhora ontem à noite não me disse nada? Então, não queria mais ficar com esta situação dentro de casa. Queria sair e não sabia para onde ir. Dirigi para uma ou duas horas e me encontrei novamente na frente da casa da Vidente Visca. Ela estava com outros amigos e me pediu para subir e participar novamente da aparição. Participei novamente da aparição por respeito e somente rezei. Querida Nossa Senhora, por que não me ajuda? Tenho apenas 19 anos. Por que não diz para Visca o que devo fazer? Ajuda-me, minha querida Nossa Senhora. Ao terminar a aparição, estava saindo como da primeira vez e Visca olha para mim sorrindo e me disse Ivo, espera que tenho que falar uma mensagem para você. Estava muito contente porque Nossa Senhora olhou para mim por pelo menos um segundo. Quando saíram todos, Vica se aproximou de mim e me disse Ivo, Nossa Senhora te disse Decidiste bem porque não foste para Zagreb fazer a quimioterapia. Eu disse Obrigada Nossa Senhora mas por que ontem à noite não me disse isto? Nossa Senhora sabia o que estava fazendo, disse Visca. Então eu voltei para casa e estava muito contente. Também naquela noite não consegui dormir porque não sabia ainda o que Nossa Senhora queria de mim. No dia seguinte, retornei à casa de Visca para a aparição e Visca se aproximou e me disse Nossa Senhora disse Ivo, tu és meu filho amado tu serás completamente curado tu serás o meu sinal vivo sobre a terra. Na noite seguinte, estava na aparição novamente e Visca me disse Ivo, durante a aparição vi Nossa Senhora com você e do seu coração subia uma cor azul. Na noite seguinte, após a aparição, Visca se aproximou de mim e me disse Ivo, vi Nossa Senhora e à esquerda vi você com a sua prótese e a sua perna perdida. Nossa Senhora disse que quando o sinal for deixado sobre a colina das aparições logo depois deste sinal, Nossa Senhora fará completar a cura de Ivo fazendo crescer novamente a sua perna perdida. Passaram-se mais de 37 anos e devo dizer a vocês que nunca mais retornei para fazer exames de rotina porque não tenho necessidade. Porque naquele momento quando Nossa Senhora disse que terminaria a minha cura eu tinha sido curado por dentro, interiormente eu me tornei uma outra pessoa porque Nossa Senhora entrou em minha vida a oração se tornou a chave da minha vida a oração é a chave de todas as graças na nossa vida daquele momento a minha cruz não era mais cruz aquele foi o período mais belo da minha vida compreendi que somente com a oração poderia ter contato com o céu, com Nossa Senhora, com Deus, com Jesus compreendi que somente com a oração saberia qual seria a minha estrada tudo que rezo a Nossa Senhora tem sido escutado meu coração, meu primeiro pedido a Nossa Senhora foi minha querida Nossa Senhora ajuda-me a compreender o que devo fazer não quero viver uma vida sendo sempre ajudado pelos outros tu sabes mais do que eu em que eu posso trabalhar naquele momento tínhamos graves problemas com o comunismo eu deveria começar a trabalhar em um banco numa cidade próxima de Medigore os comunistas souberam e me chamaram em seu escritório e me disseram Ivo, você para nós não tem problema mas esqueça Medigore de falar sobre essas mensagens e os videntes então eu disse a eles eu agradeço o emprego, agradeço a vocês mas a minha estrada é outra a minha estrada agora é em direção a Medigore a oração, a Santa Missa e a Nossa Senhora voltei para casa e não perdi a confiança continuava a rezar nesta intenção porque sabia que Nossa Senhora me ajudaria e me mostraria o que deveria fazer depois de um período de 20 dias ou um mês chegou em minha casa um peregrino belga que sabia da minha situação com um quilo de materiais para se fazerem texos ele me disse Ivo, este é o teu trabalho com isto conseguirás viver pela primeira vez na minha vida aprendi como se fazia texos naquele momento não acreditei que pudesse viver deste trabalho passaram-se mais de 30 anos e ainda hoje faço texos vivo pelas minhas mãos para mim é muito importante conseguir manter-me pelas minhas mãos sem pedir ajuda agradeço a Nossa Senhora por ter me encontrado um trabalho um dos trabalhos mais belos do mundo comecei a viver uma vida normal a oração me ajuda a andar para frente comecei a viver as mensagens de Nossa Senhora uma segunda vez rezei para Nossa Senhora querida Nossa Senhora me ajude a formar uma família porque também eu quero viver uma vida normal como todos os outros ajuda-me a encontrar uma mulher que me ajudará a andar avante na vida e a levar esta cruz então Nossa Senhora novamente me levou a casa da Vidente Visca casei-me com uma de suas irmãs e um ano depois do nosso casamento tivemos uma filha hoje ela tem 28 anos é casada e tem duas filhas eu já sou avô então nós vemos que para Deus tudo é possível nós homens pensamos que muitas coisas não são possíveis devemos compreender que estando junto de Deus tudo é possível agradeço a Deus por ter me tornado um homem em um tempo achava que isto não seria possível volto um pouco ao passado posso dizer a vocês que a vida sem Deus não existe passei um tempo vivendo como se Deus não existisse era quando eu era jovem tinha saúde achava que podia fazer tudo o que quisesse um dia acordei e vi que eu não era nada tinha apenas 19 anos quando cheguei ao fundo do poço agradeço a Deus que mandou Nossa Senhora um ano depois do começo de minha doença agradeço e por minha mãe pelo seu sofrimento que por sua fé por sua oração me colocou dentro do coração de Nossa Senhora Nossa Senhora me escutou seguramente sem a fé de minha mãe e sem a oração eu não estaria diante de vocês digo a Nossa Senhora Obrigada Nossa Senhora por esta cruz em minha vida sem esta cruz jamais conheceria o amor de Deus coloquemos Deus em primeiro lugar esta é a única estrada quando decidimos colocar Deus em primeiro lugar as outras coisas perdem a importância para chegar no coração de Nossa Senhora é fácil devemos compreender que Nossa Senhora é Nossa Mãe Nossa Senhora fala com uma linguagem simples ela sempre nos pede rezem rezem e rezem a única estrada para encontrarmos Deus em nossa vida é a nossa oração devemos compreender que sem a nossa oração não encontraremos Deus sobretudo a oração em nossas famílias a oração mais poderosa é a oração em família quando temos Deus em nosso coração fazemos parte de uma grande família que é a família de Deus então está aí esse belíssimo testemunho e além do testemunho a mensagem que o Ivo nos deixa sobre o poder da oração então compartilhe esse vídeo se inscreva aqui no canal do Youtube Lina Luz Oficial deixe o seu like e o seu comentário maravilhas e graças vão acontecer na vida de muitas pessoas através desse vídeo que Deus te abençoe seja portador dessa mensagem é paz e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto